O Ministério Público do Amazonas investiga se houve facilitação em aprovação de projetos arquitetônicos e de construção feitos pelas empresas Roberto Moita Arquitetos e também a empresa Soto Maior Arquitetura e Urbanismo, ligada a Cristiane Soto Maior, ex-vice-presidente do Implurbi. A denúncia diz que o presidente do Implurbi, Roberto Moita, e a então vice-presidente atuaram pela aprovação e licenciamento do projeto de construção do condomínio Cristal Parque, na Avenida Humberto Calderaro, em Adrianópolis. Neste documento, que o Jornal Diário do Amazonas teve acesso, mostra que em 2013, Moita assinou um projeto de adequação da obra Cristal Parque e encaminhou-o ao Implurbi, órgão do qual ele já era presidente. A equipe de reportagem da Record News foi até o Implurbi para ouvir Roberto Moita, mas não fomos atendidos. A assessoria de comunicação do Ministério Público informou que as investigações sobre improbidade administrativa já estão avançadas e que na semana que vem, quando o promotor que cuida do assunto, Ronaldo Andrade, retornar das férias, deve dizer se vai arquivar o processo ou entrar com uma ação na Justiça. Mas tem uma outra situação que chama a atenção. É a respeito destes containers. Cinco deles foram instalados na Ponta Negra e vão substituir os quiosques. O Jornal Diário do Amazonas entrou em contato com uma empresa que constrói estes containers. Ela informou que cada um custa em média R$ 35 mil. Mas no Diário Oficial, publicado no dia 6 de janeiro deste ano, o Implurbi informou que comprou containers como este no valor de R$ 66 mil e outros que triplicaram o valor chegaram a custar R$ 129 mil. O Ministério Público já investiga o caso e pediu detalhes do contrato. O MPE deu um prazo de 15 dias para o Implurbi prestar informações sobre o contrato.